Oiê pessoal, Polis aqui. No vídeo de hoje vim apresentar para vocês essa casa perfeita para aqueles que desejam deixar o imóvel com a sua cara. Três vagas de garagem, quatro dormitórios. Localizado no bairro Oswaldo Cruz, em São Caetano do Sul, a poucos metros do supermercado da Joanin e Davi Escondidinha Uma. Já imaginou poder receber sua família e amigos por aqui? E aí, gostou? Entre em contato conosco. Nossos profissionais estão prontos para te atender. Beijinhos da Polis!